Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. A nossa mesa hoje, composta pelo Djalma e pelo Antônio de Padua, para respondermos a questões doutrinário-espíritas. Você pode participar conosco por algumas mídias, os nossos telefones, o fixo 3386-1400, o nosso aplicativo do WhatsApp 984-86-7633, além de todas as redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, Twitter, todas as redes sociais. E você pode participar conosco direto, ao vivo, aqui pelo Facebook. Estamos aguardando aqui a sua participação. As questões do Facebook, nem sempre temos tempo para responder, para mencionar a todo mundo, mas depois eu entro lá e converso com cada um de vocês pessoalmente. Então venham participar conosco. Venham sugerir, criticar, elogiar, sim, gostamos de elogio também, por que não, né? Quando fizermos alguma coisa boa, ok, tudo bem. Mas venham participar conosco. O importante é que você esteja conosco, o importante é que você participe conosco. Lembramos, mais uma vez, que estamos na cidade do Rio de Janeiro. O nosso DDD é 21. E o nosso WhatsApp 984-86-7633. Se você está fora do Brasil, DDI 55 é o DDI do Brasil. Venha participar e nós vamos ficar muito felizes com a sua participação. Sempre começamos o programa com perguntas que ficaram das semanas anteriores. Então nós vamos começar hoje com uma pergunta aqui do Pedro Portugal. Ele mandou por e-mail. Vou passar aqui para o Djalma a questão do Pedro Portugal. Ele pergunta aqui, Djalma, por que eu quero ter fé, mas não consigo? O que parece uma coisa menos importante, mas não é. Eu ouvi um relato certa feita, não sei se é verdade, mas eu ouvi um relato, do aquele vice-governador do estado do Rio de Janeiro, o Darcy Ribeiro, que era ateu, e disse que na hora dele morrer, ele disse, por favor, me passem um pouco de fé. Como é que eu posso ter um pouco de fé? E imagino que as pessoas que não tenham fé, acabam sofrendo por conta disso. E aí o Pedro quer saber por que ele não tem fé. Como é que ele pode fazer para adquirir essa fé? Olha, Pedro, não é uma situação fácil. Não é fácil. É muito difícil se obter a fé. Nós temos uma historinha rapidinha aqui, rápida, do astrofísico inglês, Silvio Jamidin. Ele era ateu. E recebeu o Prêmio Nobel da Paz porque foi um dos descobridores da antimatéria. E ele aposentou-se aos oitenta e poucos anos, ainda ateu. Mas em casa, sem fazer nada, deu uma tristeza incrível, uma melancolia incrível. Isso é uma história real que eu estou contando aqui. Eu tirei de um jornal. E ele então resolveu procurar a fé, que ele não tinha fé em nada. Eu tenho que encontrar a fé, eu tenho que encontrar Deus. Como ele não sabia fazer outra coisa, a não ser lidar com aquelas fórmulas... Matemáticas. Matemáticas, de física quântica, nuclear... Ele voltou aos laboratórios, voltou aos estúdios do laboratório para pesquisar. Mais cinco anos pesquisando para ver se encontrava a fé em Deus. Ele não encontrou nem a fé e nem Deus, mas encontrou a lei da solidariedade. Uma outra lei que também ficou famoso, mais um Prêmio Nobel da Paz. E ali ele descobriu o seguinte, que tudo no universo é solidário. Os impérios estelares, as nebulosas, as estrelas, os sóis, as humanidades... Os átomos, né? Exato. E as pessoas que vivem, que formam a sua humanidade. Descobriu que tudo isso é controlado por leis duras, inflexíveis, que não podem ser adulteradas. E que essas leis são regidas por um comando único e inteligente. Descobriu ainda que esse comando único e inteligente é um grande pensamento. E finalmente que esse pensamento é Deus. Não, ele fez uma volta muito, mas é o que o nosso amigo tem que intentar. Ele tem que procurar de alguma forma, por algum meio, né? Ou através da religiosidade, ou através de insinuações, de livros, sugestões. Ele tem que procurar para encontrar esse grande pensamento que rege todos nós, que é Deus. É interessante a sua parte. Eu vou passar aqui para o Antônio também, para ele dar a opinião dele. Mas, Pedro, se a gente olhar para o Universo, não existe coisas mais inteligentes do que o Universo. Com certeza. Para você ter uma ideia, se a Lua estivesse a 10 quilômetros para lá ou para cá, fora de onde ela está em relação à Terra, nós estaríamos em desequilíbrio. Você imagina 10 quilômetros para o Universo. Nós teríamos um sistema solar caótico. Então, alguém que criou isso, alguém que planejou isso, tem que ser uma inteligência muito grande. Como, aí vou puxar aqui a brada para a nossa sardinha. Como diz lá a questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? E os Espíritos respondem que é a inteligência suprema do Universo. Então, só uma inteligência suprema é capaz de criar um Universo tão inteligente. E aí, Pedro, há um axioma na ciência, e um axioma não é discutível, não se discute. Não há efeito sem causa. E se a causa é inteligente, como é o caso do Universo, que a gente está citando aqui, o efeito também... Aliás, desculpe, se o efeito é inteligente, a causa também tem que ser inteligente. Então, quem criou isso é uma maneira de você começar, pelo menos, a filosofar. Tá, Pedro? Eu acho que é um bom começo começar pela filosofia. Só para completar um pouquinho. Ele tem um detalhe ainda mais material que ele pode se apegar. É só ele olhar em volta dele. Tudo que não foi feito pelo homem, só pode ter sido feito por Deus. O mar, o céu, as estrelas, o sol, né? Por uma inteligência maior do que a nossa. Antônio, o que você diz aí para o Pedro? Pedro Portugal. É o seguinte, depende exatamente do que ele considera seja a fé. Porque há pessoas que acham que fé tem uma religião. Eu tenho a minha fé essa. Minha fé católica, minha fé evangélica, espírita. Eu acho que fé é ter uma religião. Não é bem assim? Fé quer dizer confiança. No estrito sentido, é isso. Fé é ter confiança. Agora, você ter confiança em alguém ou alguma coisa, tem que dizer... Então, você, primeiramente, tem que ter confiança em si próprio, como diz Allan Kardec. A primeira fé que você tem que ter é em você. Se você tem fé porque você deseja que algo venha a se realizar, ter confiança de que aquilo vai se realizar, primeiramente, você tem que ter fé em você. Que você tem capacidade de obter aquilo que você precisa. Eu não acredito que você não tenha esse tipo de fé. Porque aí, realmente, você não vai conseguir nada. Você tem que ter fé em você, primeiro. Você tem que ter certeza de que vai conseguir. Salvo se você não tiver capacidade intelectual, técnica, ou de disponibilidade de tempo, etc., para conseguir. Mas, se você tiver essas condições, você tem que ter certeza que você vai conseguir aquilo que você quer. Agora, coisas que extrapolam na sua força. Então, a gente busca fé em algo superior. Que, no caso, é o que Kardec discute aqui no capítulo 19. A fé transporta montanhas. Capítulo 19 do Evangelho, segundo Espiritismo. Ele diz aqui, a instrução dos Espíritos. É uma mensagem do Espírito Protetor. Ele diz o seguinte, fé, mãe da esperança e da caridade. Então, a fé é a soma da esperança e da caridade. Por quê? O que é a primeira coisa que você tem para ter fé? Ter esperança de que aquilo vai acontecer. Então, eu tenho esperança que vai acontecer. Esperança não é difícil de ter. Eu espero acontecer, eu desejo acontecer, eu tenho esperança. Se você não tiver esperança, aí mesmo você não vai conseguir nada. É a outra parte que é a mais importante. É a caridade. Porque a fé é dinâmica. A fé não é uma coisa estática. O Cristo, quando falou que se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, conseguiríamos transportar uma montanha, é porque a nossa fé era menor que um grão de mostarda. Então, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda ou do tamanho de um grão de abacate um dia. Então, a fé é uma coisa que cresce. Como a sua esperança não deve mudar muito, na equação, o que muda, qual é a parcela? É a caridade. Então, você, para a sua fé crescer, para a sua fé ter feito realmente, você tem que trabalhar ao seu lado da caridade. Praticar a caridade. Agora, para você entender o que é a caridade e como praticar, você tem que ter conhecimento. Buscar estudar, entender. Aí, você, com o conhecimento, você começa a adquirir fé. Porque, através desse estudo, você vai descobrindo tudo isso que você fala agora, sobre o universo, sobre Deus, sobre essas coisas todas. E vai descobrir que, praticando a caridade, que é atender o outro naquilo que lhe tem necessidade, você cresce. Então, você realmente vai ter fé. Era isso que o Cristo dizia. Os apóstolos não tinham fé por isso. Porque eles ainda não praticavam a caridade. E o Cristo tinha fé. Sem, porque Cristo era caridade 100% do tempo. Então, se você quer ter fé, pratique a caridade. Pratique a caridade e estude, que aí a sua fé vai aumentar. Não é uma questão de convencimento. É uma questão prática. É uma questão de trabalho. De dar duro. Fé se constrói dando duro. Não é só orando ou desejando. É. Aí, ratifica o que o Djalma... A parte do Djalma. A parte da ciência. O cientista não encontrou... Quando ele foi lá, ele encontrou uma lei de solidariedade. Que é a caridade. Que é a caridade. Exatamente. Estou dizendo que a caridade é o somatório de todos os conhecimentos. Seja técnico, seja de coração. Todos os conhecimentos resumem-se na caridade. Nós vamos chegar a essa conclusão um dia. Que se nós praticarmos a caridade, podemos deixar todas as outras coisas de lado, que elas vão vir por acréscimo. Segundo o Cristo também falou. Perfeito. Então, amigo. É, o Pedro. Pedro, a sua questão foi interessante. Viu, Pedro? A gente está 11 minutos discutindo aqui a sua questão. Então, é importante pensar nisso. Mas, lembrar, como o Djalma disse, a lei de solidariedade. Os átomos são solidários. As células do nosso corpo são solidárias. Todas trabalham em conjunto. E tem alguém, Pedro, bem mais inteligente do que eu, imagino que você me permita, que criou. Comanda tudo isso. Que comanda tudo isso aí. Tá bom? Um grande abraço pra você. E o Ricardo Pereira de Paula, lá de São João de Meriti, também por e-mail. Ele diz que tem uma amiga que frequenta uma determinada religião. e quando ela chega em casa, ela ainda está visivelmente se manifestando mediunicamente. Com as entidades com as quais ela trabalha nessa religião, ela chega em casa ainda com essas manifestações. E ele pergunta, existe alguma maneira de saber se isso ocorre mediúnica ou animicamente? E esta imantação não deveria ter sido encerrada lá no centro? Faço pra você, Djalma. É uma questão de, como diz aí, de imantação mesmo. Porque é anímico e mediúnico. As duas coisas. O que ocorre é o seguinte, é uma afinidade fluídica quase que incrível entre a entidade e ela, ou as entidades e ela. Ela está ligada de tal maneira, assim, magneticamente, a essas entidades, e até os rituais que lá se processam, que ela não consegue se desvencilhar. Ela vai até a sua casa, caminha até a casa, acompanhada por essas entidades, que insistem em permanecer com as mesmas, mas não sem a permissão dela. Essas entidades só estão com ela, inclusive se manifestando mediunicamente, ou até aniquilamente, porque ela permite isso. É permissível isso. Tem que entender isso. Já atendemos, quando trabalhava com desobsessão, com paixões e companheiras que vieram de outras práticas espiritualistas, e se manifestavam. E de uma forma diferente em centros cardecistas. Então havia necessidade, não de tratados mal, mas de orientados a respeito da nova situação em que a média ou o médio se encontrava. Nós não temos mais aqui, por exemplo, a roupagem, não temos mais aqui a bebida, mas temos aqui a prece, temos a água fluidificada, quer dizer, nós temos aqui coisas aqui paradas, que podem produzir um bem muito maior do que o que está lá. Agora, há necessidade da aceitação. Não, você vai se acostumar aqui. E com o tempo, ele não só se acostuma, como passa a trabalhar normalmente. Porque espírito é espírito. aqueles nomes bombásticos que estão lá, aquilo é com alegoria. Na realidade, é Antônio, é Manoel, é José. Não tem isso, entendeu? Espírito é espírito. Então pode... Perfeito. Ok, Ricardo. E quem precisa se preocupar mais com isso aí, Ricardo, não sei se você está envolvido diretamente com isso, mas é a pessoa. E aí, conversar lá no centro onde ela trabalha, nessa instituição, conversar com os dirigentes, explicar o que está acontecendo e pedir ajuda. Porque médium também adoece, Ricardo. Aliás, e muito. E a mediunidade caseira é perigosa. Pois é. Esse detalhe, né? Médium adoece e muito, Ricardo. Só para lembrar que acontece com ela, mas é involuntariamente. Ela não está fazendo isso com incidência. Sim, sim. Quero chegar em casa e continuar dando passividade a isso. Isso é incoincente. Isso é resultado da falta de conhecimento dela e dos espíritos que acompanham. Eles não têm conhecimento do que está acontecendo e fazem as coisas soltas. Perfeito. Agora, como você falou, a instituição a qual ela pertence também tem sua parcela de responsabilidade que deveria dar este conhecimento a ambos, tanto a esses espíritos quanto a ela, para que isso se limitasse a acontecer só dentro da casa onde eles se frequentam. É só isso que eu queria lá dentro da. Perfeito. E tem um detalhe bem pequenininho que também é o problema das iniciações. Se lá onde ela trabalhava tinha fumo e ela fumava, e ela vai para casa e continua fumando, é mais uma atração. Se ela passa num botequim e bebe, e lá se usava a bebida alcoólica, é mais uma atração. Então, tudo é uma questão de afinidade, de atração e de afinidade. É a chamada lei das atrações e lei das afinidades. Nós temos que descartar isso. Se você não descartar as afinidades, fica difícil. Fica muito difícil. Perfeito. Antônio, responde aqui a Inálda lá da Penha. Gostaria de saber, à luz da doutrina espírita, o que foi o Holocausto e por que aquele povo sofreu tanto? Bem, você vê o seguinte, você está se referindo ao Holocausto, eu acredito. Nazismo. Do nazismo. Do nazismo, não é verdade? Eu acredito que você esteja se referindo a esse Holocausto. Mas essa palavra Holocausto existe há cinco mil anos. Desde a época lá do... Antes do Abraão, já se falava de Holocausto. Os judeus praticavam o Holocausto. Essa palavra vem de lá. E... Antes do nazismo, houve outros Holocaustos no mundo. Depois dos nazistas, continua havendo Holocaustos aí. É claro que isso foi mais chocante, que eles usaram uma forma muito violenta de provocar isso. Câmaras de Vaz, tortura... Se o senhor me permite, o ciclo de Roma foi... Não veio chegar lá. Quer dizer, apenas... O ciclo romano durou 400 anos. No dia que... Existiam as... Mas só com o Coliseu, que foi inaugurado na época do... 60 ou 70 depois de Cristo, foi até 400 e pouco. Quer dizer, é muito tempo. Os nazistas foram em 15 anos. Então, ele choca, mas a concentração é maior. Mas o Holocausto... Existem os Holocaustos individuais e diários. Uma pessoa pode provocar o Holocausto para o outro aí. Coisas terríveis. Um exemplo é você, aquele jornalista Tim Lopes. O que fizeram com ele lá na... Os bandidos? Foi o Holocausto. Foi o Holocausto. Então, isso sempre existiu. Então, buscar... Por que o espiritismo explicar? Por que aconteceu? Esse dos nazistas com os judeus? Isso vale a regra geral. Acontece com as pessoas que precisa acontecer. Ou seja, para elas precisam acontecer essas coisas. Não acontece de graça nem sem motivo. Como você falou. Todo efeito é uma causa. sem causa. E aconteceu o que aconteceu. Agora, vamos especular. Se cada um daqueles judeus, o que ele fez em encarnações passadas, se fez individualmente, se fez coletivamente, basta pegar a Bíblia, os livros de história, todos do passado, Flávio José, vai encontrar coisas terríveis. Então, a gente pode fazer uma ilação, uma suposição, que eles devem ter praticado coisas também muito desagradáveis, tristes, dolorosas, com seus semelhantes, para ter que passar por aquilo. apenas a providência divina achou de fazer acontecer numa época só, talvez para facilitar o nosso progresso. Porque se fosse feito paulatinamente, nós nem observássemos isso. Fazendo desse jeito, hoje nós estamos comentando isso aqui. Se fosse feito um aqui, outro aqui a 10 anos, outro aqui a 5 anos, nós não estávamos discutindo para que nós tomássemos vergonha e não praticássemos coisas que no futuro viessem a ocorrer isso. Nós agora não somos capazes de fazer uma maldade dessas que sabemos que vai acontecer conosco. que já vimos acontecer com eles, né? Agora, se é que o povo judeu, possivelmente, é porque eles já praticaram isso junto antes. Pode ter certeza disso. Você consulta a Bíblia, tem aqui um especialista em Bíblia aqui. O que eu queria dizer é o seguinte, você tem no 2º livro de Samuel, quando ele elege o primeiro rei de Israel, o rei Saul, e eles vão à guerra com os amonitas. E ele vence a batalha, os judeus vencem a batalha e trazem prisioneiros, rei, rainha e tudo. E o Javé pergunta por que não matou todo mundo ali? Ele manda passar todo mundo a fim de espada. Então, a conquista da chamada Terra Prometida foi sangue que não acabou mais. Então, os judeus eram super comprometidos, né? Era ódio, não era ódio, Javé, era um espírito, né? Então, queria ser aquela ideia de Deus, mas não era um Deus, era um espírito. O que ocorre é o seguinte, é que houve muito sangue na conquista da chamada Terra Prometida. É, quem leu o livro de Josué, lá do Velho Terceiro, pelo amor de Deus, foi o general que sucedeu a Moisés, né? Vai ver quanta morte. Foi um massacre o que Josué fez. E claro que com o povo, né? Como hebreu, né? Como judeu, né? Como hebreu, né? Ele fez um massacre. Então, Ainalda, não estamos particularizando aqui, tá? Estamos colocando um pouco da história pra você por aí deduzir. Lembramos de novo, não há efeito sem causa. Senão, Deus seria injusto, né? Se aquelas pessoas sofressem, tivessem sofrido, não só o holocausto nazista, mas o romano, sei lá, o otomano, o do Império Espanhol, aqui com os incas, tudo foi holocausto. tudo foi um massacre. Mas nada disso é por acaso. Por acaso, tá bom? E depois da guerra houve uma outra punição que não é comentada, que foi a dispersão. Sim. Os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. Deixaram uma parte aqui, outra parte ali. É complicado, né? Como o Otomano falou, não é uma coisa simples. É, perfeito. Ô, Cleide, lá de Jacarepaguá, você faz uma pergunta aqui referente ao André Monteiro, André Afonso Monteiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a sua questão pra ele, porque eu não sei por que ele faz dessa maneira. Eu vou me encontrar com ele no domingo. Domingo, eu passo a sua questão pra ele. Tá bom, Cleide? E a Rosa lá de Madureira, mandando um abraço aqui pra gente, a gente agradece. Obrigado, Rosa. E o Carlos de Maricá, pergunta aqui, Djalma, essa aqui é pra você, eu não vou nem passar pra mais ninguém. Gostaria de saber quem foi Balaão e Balaque. Você acha que já contou uma história dessa aqui, um dia desse aqui. Isso está relacionado exatamente a essa invasão dos judeus aos circunvizinhos ali, né? Eles dominaram os filisteus, os moabitas, os midianitas, todos aqueles, são vários povos ali, né? E eles dominaram todos aqueles povos e um desses povos, me parece que os midianitas estavam cercados, cercaram a cidade principal, que era a capital, estavam cercados pelo exército de Jesué. Então, não havia saída e a ordem de Javé era matar todo mundo. Chamava-se passar a fim de espada. Criança, pequena, grave, todo mundo, animais, acabam de arrasar, tá? Então, o reino dos midianitas, né? Tinha um feiticeiro famoso, que era o Balaão, mandou um profeta dele, Balaque, ir lá chamar o tal do Balaão para que ele viesse profetizar contra os judeus. O cara tinha aquele poder, e existia aquela alegoria, aquele mito, de que aquele feiticeiro poderia amaldiçoar o exército de Israel e ele ser vencido pelos midianitas. Ele então veio, mas veio com má vontade, porque ele sabia que a situação não era fácil. Veio montado num burrinho, em determinado trecho do caminho, o burrinho empacou, não andava mais, né? A mula de Balaão. A mula de Balaão. Então, aí eles viram o seguinte, que ele estava vendo o espírito, o animal identificou, sentiu, quer dizer, eles não têm vidência, mas eles têm, assim, uma percepção. Percepção. Exatamente. Ele percebeu a presença, ele não voa por um ano de anda, porque ele estava vendo o espírito ali. E dali ele voltou, não foi para a multidão, a multidão auxílio de Israel. Então, tem essa historinha, Balaac, Balaão, que é exatamente essa história da maldição que o rei dos midianitas queria, que fosse lançada contra os judeus, que tinha um exército naquela época invencível. Fala-se que era Jeová, mas não era, não. Era um exército mesmo. Enquanto os outros estavam lá cuidando da roça e tudo, eles só faziam isso, faziam mais nada. Não plantavam nada. Era um guerreiro profissional. Era igual o... Os escapacanos. Na época, a turma dele não trabalhava, roubava todos os vivos de outras, das províncias chinesas. A mesma coisa acontecendo com os judeus, que também não plantavam nada, viviam de saques. O rei Davi, que foi o pai de Salomão, passou praticamente uma temporada só saqueando cidades. Só saqueando cidades até assumir de vez o controle do reino. Ok, Carlos de Maricá. As histórias aqui do Djalma a respeito do Velho Testamento. Agradecemos aqui ao Djalma nos trazer um pouco desse seu conhecimento. Já ouviu uma musiquinha aqui que o Fafia colocou ali uma musiquinha para mim ali para parar de falar. Eu vou parar e a gente volta em alguns minutos. Um abraço. Até já. Apresentar Respondendo aos ouvintes. Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos ouvintes. Estamos voltando do intervalo, depois do cafezinho e continuar conversando aqui com os nossos amigos. E tem um grupo lá de Fortaleza, no Ceará, o grupo lá do como é que é? Zilvando. Zilvando Fontelli. F. Zilvando Fontelli. Ele mandou um e-mail para a gente aqui dizendo que todo domingo ele se reúne um grupo lá para ouvir a reprisa do programa Respondendo aos Ouvintes. Muito bom, né? No domingo de manhã. Obrigado, Zilvando. Um abraço aí para você. A gente agradece muito essa audiência e pede a você aí que divulgue para os amigos aí do Nordeste, não só do Ceará, mas do Nordeste de maneira geral aí para que possam nos ouvir via internet, já que procuramos na medida do possível falar coisas boas, orientações, ensinamento de Jesus é o que nós procuramos fazer aqui. Por isso, agradecemos aí a sua audiência. Também mandar um abraço para a dona Olga lá de Bras de Pina que está nos ouvindo. A mãe do Aurélio França, né dona Olga? Grande amigo lá de França que está lá em Brasília. Um abraço para você, senhora, para o França, para todo mundo aí e os nossos amigos no Facebook que são muitos aqui. A gente manda aqui Verusca, né? Mandando aqui um abraço para o Djalma. A Cristiane Veiga, a Glaucia Verneck, Sandra Pinheiro, boa tarde Sandra, para você também. Maria Cristina do Carmo, Beto Orlando participando aqui. Maria Aparecida Lopes, Edivaldo Leite, sou Edivaldo Leite, e boa tarde a todos. Abraço para você, Edivaldo, Denise Barbosa, Cíntia Carucci lá de Ribeirão Preto. Cíntia Carucci é a ministra lá da defesa dos animais lá de Ribeirão Preto. Minha amiga do Face. Você vai ser prefeita daí de Ribeirão Preto, tá, Cíntia? Não demora muito. Minha amiga do Face. Beto Orlando, já falamos dele, a Glaucia Verneck, Jorge Luiz do Carmo aqui da Pavuna. Esse é nosso. Obrigado, Jorge, compartilhando aqui o nosso programa. Cristiane Veiga, Neide Guimarães, participando conosco. Aline Carvalho lá de Irajá também participando. Nossa amiga também. Anália Mal... Anália Mulque. Ela disse, Darcy Ribeiro tinha Deus dentro da sua alma. Fez um belíssimo trabalho na sua trajetória de vida. Enquanto isso, muita gente, né, que se diz com muita fé e acaba não fazendo nada. Concordamos, Anália. Foi um educador, né? Ele foi um educador com toda certeza, com muita importância. O que nós lembramos aqui foi que na hora de morrer, ele disse, e agora? Já que não existe nada depois da morte, o que vai acontecer comigo? Acabou? Acabou a minha inteligência? Esse foi o... Imagino, seja o desespero do descrente. Porque ele vai para o nada. Aquilo acaba. E deve ser muito ruim, né? Você ir para o nada. Com toda certeza, muito desagradável. A Pati Figueiredo também. Minha amiga do P. Pati Figueiredo. Minha amiga demais. Um grande abraço. Um grande abraço. Pati. Quem mais aqui? Patrícia Almeida. Penso em suicídio. Não para me livrar das dores. Para recomeçar. Adiantar o processo. Por não me vejo fazendo nada para evoluir. Quero querer fazer. Mas não consigo. A dependência química... Não consigo. A dependência química... Que me sinto abençoado. Eu não sei. Imagino que você tenha saído da dependência química. Eu não sei, Patrícia. De qualquer maneira, Patrícia, o suicídio com a ideia de antecipar, de adiantar evolução é exatamente o contrário. Patrícia, me permita aqui uma imagem que me veio à mente. Imagine você andando na Avenida Brasil à noite, num dia de chuva, na contramão para chegar mais cedo em algum lugar. Para chegar mais cedo no hospital, por exemplo. Seria mais ou menos isso. Então, Patrícia, eu não sei qual é a sua dificuldade em relação à dependência química, mas busque uma ajuda. Busque um profissional. Tem sempre profissionais muito bons e tem sempre até programas do governo com todas as dificuldades do governo, mas também tem programas do governo que nos ajudam. Então, busque uma ajuda. Busque uma ajuda numa casa espírita. Converse com eles. Se oriente. Mas não ande na contramão no dia de chuva, à noite, na Avenida Brasil para chegar mais cedo. Porque você não vai conseguir. O suicídio só multiplica os problemas. Ela fala ali alguma coisa que não consegue... Ela dizia, penso em suicídio. Não para me livrar das dores. Para recomeçar. Adiantar o processo. Por não me vejo fazendo nada para evoluir. Aí é que está. Quero querer fazer, mas não consigo. Não consigo fazer. Ela vai atravessar o processo. Então, ela diz que não consegue fazer nada para evoluir. Para promover a sua evolução. Veja bem, eu vou... Não vou ensinar porque eu não sou professor. Claro. Eu vou dar a você uma opinião. Eu acho que você pode fazer assim. Fazer coisas que vão... Eu tenho certeza que você pode. Claro que pode. Eu gostaria que você... Sempre que acordasse, não sei se você mora sozinho ou mora com alguém, desse bom dia a essa pessoa. Perguntasse se ela dormiu bem. Se você sair à rua, se tiver parceiro no seu prédio, alguma coisa que você encontra, dê bom dia. Deseja ela um bom trabalho. Você fizer isso, você já está fazendo um grande bem. Você já está evoluindo. Porque você... Mas se você não faz isso, é que você está estagnada. Se você começa a desejar as pessoas o bem, quer dizer, ter um bom dia, é uma coisa boa, você já deseja ela. Isso não é difícil, não é complicado. De bom coração, bom dia, bom trabalho, como você está, como você passou a noite, se a pessoa estiver doente, eu espero que você melhore. Acho que dá para você fazer sim. Tem como você começar a fazer coisas para melhorar a sua evolução. Com toda certeza, Patrícia. E, mais uma vez, se precisar de uma ajuda, procure uma ajuda profissional. Procure uma ajuda no atendimento fraterno da casa espírita, das casas espíritas. Todas elas têm. Eu não sei se você é espírita, se você frequenta alguma casa espírita, mas eles fazem um trabalho muito bom. Então, procure lá. E o Antônio tem toda razão. Nós precisamos, Patrícia, aprender a valorizar as pequenas coisas que fazemos. A gente pode imaginar, olha lá, o pão de açúcar. ele é feito de átomos, de átomos invisíveis. Quando se junta muitos átomos, a gente faz um pão de açúcar. Um coral, por exemplo, lá do fundo do mar, ele é feito de pequenos, minúsculos animais que formam uma grande colônia. Então, nós podemos fazer sim. Não podemos fazer muito, façamos pouco, mas façamos com vontade. Tá bom, Patrícia? Obrigado pela sua coragem, por compartilhar isso conosco. A gente fica orando aqui para que você consiga superar a dificuldade. E vamos pedir a Adriana Grelhas, lá de Mesquita, para botar o nome da nossa Patrícia Almeida aí no centro, Adriana, para orar por ela e colocar o nome dela aí na irradiação para ela receber a ajuda dos amigos espirituais. Também conosco aqui no Facebook, a Sandra Pinheiro, José Antônio Nunes, mandando um abraço aqui para o Djalma. Obrigado. Obrigado. A Sueli Figueiredo, a Rita Pimenta, realmente para mim a fé ainda é junto com a caridade. Tem toda razão, Rita. Vilma Santos, participando, Michele Almeida, como faz falta o programa do Djalma. Djalma tem vários programas aqui, Michele. Ele está sempre participando conosco aqui, sempre participando. Selma Renata, Fátima Ceirejo, Patrícia Dodi, Patrícia Dodi, Selma Renata Ferreira, abraço Selma. Núbia Nunes, abraço Núbia. Mas quem aqui? Sheila Camargo, José Antônio, Ana Molle, José Antônio Nunes, Rodrigo José Nascimento, Marco Andrade, Patrícia Dutra, Muita gente participando conosco, Paulo Roberto Cândido, Cirlei Santos, Regina, Patrícia, grande, não dá para falar todo mundo aqui, gente, mas muita gente. A gente agradece a participação de todos vocês e depois eu vou lá no Facebook e converso com cada um de vocês pessoalmente lá, tá bom? E mandar um abraço para a Eci, a dona Eci lá do Meia. Grande abraço, Eci. Ela diz que, ela faz aqui um comentário a respeito de um cachorrinho, já que nas semanas passadas, nas semanas anteriores, nós falamos aqui sobre animal e passei para a Miranda. Miranda, agora o assunto é seu, ninguém mais fala disso. E ela manda aqui uma participação para a Miranda. Miranda, quando era menina, eu perguntei para um senhor, Espírito, você podia matar barata? Ele disse que sim, mas desde que fosse sem ódio, matar sem raiva. Tem toda razão, Eci. Aí vai matar, claro, matar barata, matar inseto, transmite doença. Precisamos sim, mas não é com raiva, entendendo que ali são filhos de Deus, são criaturas de Deus que estão conosco. Tá bom? Um abraço para você. Na realidade, você ao fazer isso, matar um animal, seja um animal peçonhento, seja um inseto, seja uma fera, você está fazendo para preservar a sua vida. A sua integridade. Então, acima de tudo, nós temos que preservar a nossa integridade. Instintivamente fazemos isso. mesmo até que tenha que usar um chinelo como arma. Mas para nos preservar. Aproveita e responde aqui a Carmen Lade, da Tijuca. Ela disse, ouvi dizer que não é bom colocar água para fluidificar na hora do culto no lar, pois pode vir um espírito ignorante e mal e prejudicar essa energia que fluidifica a água. Gostaria de saber se isso é verdade. Se fosse verdade, também não poderíamos botar nas reuniões mediúnicas, porque lá também vão muitos espíritos desarvorados nas reuniões. Desequilibrados. Não poderíamos botar nas palestras, às vezes você tem palestras de censo, você termina com aqueles copinhos com água fluidificada, porque ali também vão muitos espíritos necessitados, destrambelados para ser atendidos. mas se você imaginar que um espírito desse destrambelado vai ter o poder de interferir na água que está ali posta para beneficiar você e sua família por orientação, por proteção dos espíritos realmente do bem, então o mundo acabou. Porque o bem nunca vai perder para o mal, isso tem que estar na nossa cabeça. Pode ser milhões de espíritos maus, se tiver um espírito bom, a força dele é suficiente para neutralizar aquilo tudo. não há hipótese de alguma coisa de mal sobrepujar alguma coisa de bem. O mal sobrepuja quando nós também temos o mal conosco. Aí se aliam e viram uma força grande contra nós. Mas se nós estivermos com o bem, não há mal que nos dilube, gente. Um coração bem-intencionado muda o comportamento de milhões, Carmen, de milhões. E essa frase de nenhum católico ou de nenhum cristão. Essa é uma frase do Gandhi. Um coração bem-intencionado muda o pensamento, o comportamento, a atitude de milhões. Então, tem um detalhe interessante sobre a água, o seguinte, que os espíritos inferiores, a água geralmente fica em cima da mesa, dentro do centro, eles não têm acesso a esse local, eles ficam do lado de fora, eles não têm acesso, nem acesso a água, eles têm. e não podem, não podem. O bem, como lembrou o Antônio, tem que sempre sobrepujar. O Sandro, lá de Niterói, faz uma questão aqui, gostaria de saber, quanto mais bem a gente faz, mais críticas recebe. Por que isto? Pode ser uma reparação de outras encarnações? Ô, Sandro, eu vou passar a sua questão, mas me lembrei aqui de um texto do Emmanuel que está, se não me engano, no Pão Nosso. É porque tem muitos livros que eu não tenho de cabeça. Mas eu fiz uma palestra recentemente e mencionei isso. E ele diz que enquanto eu estou obscuro, eu não estou atrapalhando ninguém, então eu sou nada, ninguém me se preocupa, comigo. Mas a partir do momento que eu começo a me iluminar, que eu começo a ajudar pessoas, isso incomoda aos nossos irmãos menos esclarecidos, digamos assim. Então, essa é uma razão. Lembrando de novo que não há efeito sem causa. E me lembrei aqui da fábula da cobra e do pirilampo. Não sei se você conhece, que a cobra queria comer o pirilampo. E a cobra pula e tenta pegar e o pirilampo sai e foge. Tem uma hora que o pirilampo se cansa e diz, vem cá, eu estou na sua cadeia alimentar? Aí a cobra, não. E por que então que você quer me comer? Porque a sua luz me incomoda. A luz incomoda. É isso, Sandro. A luz incomoda. Se me permite, eu coloquei uma frase que foi a semana retrasada, mas ao menos assim, se quer chamar atenção, faça sucesso. É incrível. você fez sucesso, meu filho, é brincadeira. Com certeza. Tom Jobim já falava, né, que o maior insulto que há é o sucesso do outro. É. Olha, fala para ele o seguinte, experimenta estar numa caverna cheia de morcegos e acender uma flecha. Acender uma luz. Acender uma lanterna. O que os morcegos vão fazer? Vão se desesperar, né? E vão até te atacar, muito provavelmente. O Gesseland de Nilópolis desde criança tem uma afeição pela história de Roma Antiga, Grécia, etc. Gostaria de saber se isso pode ser reflexo de outras encarnações. Gostaria também de saber qual a cidade astral mais adiantada. Gesseland, a segunda questão fora de cogitação. Não temos informação de passar isso para você. O gosto por histórias, por Roma, Grécia, pode ser em reencarnações passadas? Pode, mas não vamos afirmar para você que é, tá bom? Você pode ter visto um filme lá quando você era bem pequenininho e aquilo te encantou, te elevou e você passou a gostar disso. É possível que seja em reencarnação? É, mas não dá para a gente afirmar, tá bom? Ele pode ter nunca nascido naquela região, mas recentemente ter sido professor de História e Geografia na Inglaterra e tomou gosto pela História e Geografia sem ter necessariamente nascido lá. É, exatamente. Poder pode, mas tudo fica na base da conjectura. Essas escolhas são individualizadas, porque eu, por exemplo, continuo gostando de filme faroeste até hoje. Ah, idoso, eu adoro um bang-bang. Incrível, né? É. A Cristiane, lá de Campinas, sempre chama a gente de meninos, de criança, né, Cristiane? Um abraço para você. É, neste momento tão difícil que estamos passando, podemos considerar que já faz parte da transição? E as turbulências, talvez influências dos encarnados e encarnados, cheios de ódios e preconceitos que lutam contra a evolução? Ô, Cristiane, com toda certeza nós estamos em plena evolução. Só que nós precisamos lembrar, Cristiane e ouvintes, quando nós falamos em evolução planetária, nós estamos falando em evolução dos espíritos que habitam o planeta. E essa evolução, Cristiane, se dá de maneira singular, de maneira pessoal. Então, eu estou fazendo a minha evolução, ou não estou fazendo. Mas sou eu. Não adianta o Djalma ou Antônio estar aqui tentando me dar força. Se eu não fizer a minha parte, não tem jeito. E a turbulência por influência dos encarnados, também. Mas diria, por influência dos encarnados, que ainda não entenderam ou não entendemos, me permita aqui me incluir, não entendemos o Evangelho. O Emmanuel tem uma frase que diz que o Ocidente ainda não se cristianizou. Você imagina uma frase fortíssima. É muito, sei lá, até triste ouvir isso. O Ocidente ainda não se cristianizou. Então, é claro que todo esse processo faz parte da transição. E nós estamos em plena transição. mas isso não se dá, Cristiane, de um mês para o outro, de um ano para o outro, de uma década, de um século para o outro. A gente imagina que até o final desse terceiro milênio, até o ano 2999, nós estejamos já num planeta de regeneração. Mas, para isso, Cristiane, eu e você precisamos ser ou nos tornar espíritos regenerados ou em regeneração. Precisamos nos tornar espíritos melhores. E aí, eu, você, o Antônio, o Djalma e todos nós juntos vamos fazer um exército de espíritos melhores. Por enquanto, nós ainda respiramos, infelizmente, ainda respiramos ódios, malquerenças, invejas, ciúmes e desrespeitos, que é o mais que a gente se vê na atualidade, muito desrespeito. A gente precisa aprender a respeitar os nossos semelhantes. Tá bom, Cristiane? Eu acho que essa é a ideia. E a Vânia, ela é de São Gonçalo? Gosto muito deste programa e dos participantes. Nós também gostamos muito de você, Vânia. Em agosto, tivemos o diagnóstico de câncer de pulmão de minha mãe. Nossas vidas mudaram e de início pareceu um turbilhão. hoje estamos mais serenos. Ela está em tratamento e com muitas orações vamos seguindo. Logo após a notícia, sonhei que minha mãe conversava na porta da minha casa e de repente a voz dela sumia e apareceu um homem todo de branco de forma nítida e olhava fixamente para mim. Poderia ser um médico espiritual? Pergunta ela. Eu me senti muito confortada com isso. Joma, dois minutinhos para responder aqui a Vânia lá de São Gonçalves. Pode ter sido um aviso, pode ter sido um médico da espiritualidade que se materializou temporariamente, espontaneamente, esporadicamente ali para deixar uma lição de que nada é impossível. Minha sogra, por exemplo, teve um câncer de garganta, cortaram a gargantinha dela e deram duas semanas ou três semanas e está viva até hoje. Então nós não temos uma previsão exata de quando vai morrer a pessoa, se vai morrer, não temos. Continua com fé, continua com esperança porque eu acredito que tenha sido uma coisa boa. Foi exatamente uma aparição de esperança para que você possa ter confiança em Deus e aguardar. Agora, de qualquer maneira, um dia ela vai morrer. Isso aí não tem saída. Isso é apenas uma moratória. Temporário. E lembrava, como lembrou de Joma, que por mais que ela se cure do câncer e pode curar, eu conheço muita gente, já falei disso aqui, todas as pessoas que Jesus curou voltaram a enfermar e morreram. Todas elas morreram depois. Nós somos espíritos. Isso, Vânia, tem que ficar marcado na gente. Nós somos espíritos. Não necessariamente espíritas, mas espíritos. E precisamos preservar, precisamos trabalhar, precisamos cultuar esse espírito. Tá bom? Lembrar aqui, mais uma vez, aos nossos amigos, o nosso clube da fraternidade. nós só estamos no ar aqui, agora, há uma hora, falando, porque o clube da fraternidade patrocina, paga, para que estejamos aqui conversando com vocês. e o clube da fraternidade precisa muito da sua ajuda. Ele precisa muito. A Rádio Rio de Janeiro, através do clube da fraternidade, precisa muito da sua ajuda. Sem a sua ajuda, fica muito difícil, eu não vou dizer impossível, mas fica muito difícil mantermos a emissora no ar. Nós já falamos aqui algumas vezes, e me permitam, eu vou repetir, para manter a emissora no ar, sem nenhum investimento, sem comprar uma lâmpada, só para manter a emissora no ar, a gente gasta R$ 500,00 por hora. Isso dá em torno de R$ 12.000,00 por dia. Por dia. Isso dá R$ 360.000,00 por mês. Então, sem a sua participação, sem a sua ajuda, a gente não tem como fazer isso. Lembra aqui, nós temos 35 funcionários, infelizmente, tivemos que demitir alguns, porque a rádio não suportou, não suportava a despesa, tivemos que demitir alguns, mas nós temos 35 ainda, e precisamos de profissionais, de pessoas especializadas, para colocar uma emissora no ar. Não pode ser qualquer voluntário que chegue aqui, eu vou ajudar. Ok, ajudar, ótimo. Mas sem o Cláudio aqui, que é técnico, não estaríamos no ar. Então, é o Cláudio que está ali nos colocando no ar. Sem os amigos lá dos transmissores, não estaríamos no ar. Então, precisamos manter esse Clube da Fraternidade. Estamos chegando no final do ano, precisamos pagar o 13º dos funcionários, estão todos aqui aguardando que paguemos o 13º e temos que pagar. Então, contamos com a sua ajuda, pedimos mais uma vez a sua colaboração para se associar ao Clube da Fraternidade. é só entrar lá no site da nossa emissora, que é radiorioideaneiro.am.br ou ligar para a Sheilinha ali agora, 338-6400, que ela te encaminha, ela vai encaminhar a sua ligação para os amigos responsáveis pelo cadastro de quem coopera conosco. agradecemos enormemente aqui mais uma vez a ajuda do Antônio e do Djalma, do Cláudio, do Caio também que nos ajuda aqui, hoje a Juliana ali também participando com a gente, obrigado, a Sheilinha lá no telefone, muito obrigado, e você que está aí do outro lado. Agradecemos muito a sua participação e nos despedimos até quarta-feira para quem é quarta, de quarta-feira, e até sexta para quem é de sexta. Pessoal do Ouvindo, Ouvindo vocês, estaremos aqui na sexta-feira conversando com vocês. Um abraço, até lá.